Bom dia, pessoal. Fazendo esse vídeo aqui, para esclarecer os meus amigos mesmo, as pessoas que me conhecem, as coisas que me aconteceram no último dia de carnaval. Bom, tinha um amigo meu e uma amiga que começou a ter uma briga lá no barco. E eu fui separar a briga. Ao contrário do que o PM que deu a versão dele falando, separou, não existe nada disso para ele ficar sentado o tempo todo. Eu fui separar a briga e na murruta as pessoas barraram e derrubou o pombo tanto da mesa dele quanto da minha mesa também. E ele me chamou e me falou que eu ia ter que pagar o pombo dele. Aí eu disse para ele que eu não ia pagar, porque eu não fui eu que derrubbei. Ele falou que eu ia pagar. Aí eu falei para ele que eu não ia, porque não fui eu que derrubbei. Ele insistiu mais uma vez e falou que ele vai pagar sim. Vai pagar sim. Eu falei, cara, eu não quero briga, não quero discussão, entendeu? Agora, se você quiser discutir, vamos lá para fora, vamos lá perto do banheiro lá, chegando lá a gente conversa. Entendeu? Eu não quero ficar sem essa briga aqui, não. Aí ele pegou e falou, vamos sim. Aí eu fui. Aí chegando próximo ao banheiro, eu olhei para trás e ele já não estava mais sozinho. Era ele mais três. Aí eles começaram a correr atrás de mim. Aí eu fui correr com o meu carro para ir embora, entendeu? Para me sair daí, eu queria ir me quebrar. Só que quando eu abri a porta do carro, ele já estava na minha frente. Ele disparou o primeiro tiro, comecei a cair, ele deu o segundo. E eu deitado e ainda me deu mais dois ticos nas costas. Então, tipo, não tem nem porquê dizer que foi legítima defesa, porque eu estava sem nenhuma arma, não tenho arma, eu estava sem nada nas mãos, entendeu? Eu fui fugir da situação. Então, o que eu tenho para dizer é isso daí. É o que aconteceu, as câmeras de segurança normalmente, tem tudo filmado. É isso que eu tenho para falar.